Fala gente, acabei de fazer a live aqui do meu amigo parceiro Fabrício da Bira Autos Veículos aqui na Puglis e no Guarujá Mas eu não poderia ir embora, voltar para Santos, eu tenho que correr rapidinho e voltar para Santos Porque eu estou indo ao lado já já fazer a live da Sumar Suzuki com meu amigo Rafael Bem ali em frente a Maramar Honda Eu precisava rapidinho fazer essa live aqui para falar para vocês de mais um grande parceiro, um grande amigo E eu quero mostrar para vocês que ele também está aqui quase em frente a Bira Autos A Bira Autos está ali atrás, falei para vocês e mostrei agora há pouco para vocês ao vivo Mas antes de ir embora, é que o busão parou aqui do lado Mas deixa eu rapidinho mostrar para vocês, do outro lado da rua aqui, aqui a Bira Autos E aí do outro lado, eu vou virar a câmera agora e mostrar para vocês que bem aqui na Puglis Ou melhor, esquina com a Puglis, mas aqui na Montenegro, número 408 Vocês vão encontrar, sabe quem? Deixa eu mostrar para vocês A Oralcinha Implantes, vou atravessar a rua aqui, olha a Oralcinha aqui Essa aqui é a Oralcinha Guarujá A Oralcinha Guarujá fica aqui na Montenegro, número 408 O telefone é 4042-3600 4042-3600 E olha que baita estrutura Que fantástico que está aqui A Oralcinha Implantes, a unidade do Guarujá E olha só o estacionamento já bem na frente da Oralcinha Fora a lateral, tá gente? Então assim, eles inauguraram, abriram a Oralcinha aqui para as portas para o público Nesta segunda-feira Então assim, essa baita unidade aqui do Guarujá Esperando por você, esperando pela sua família Para que você possa dar uma transformada, literalmente Olha aqui o estacionamento aqui na lateral Ou seja, enorme o estacionamento da Oralcinha Implantes A Oralcinha Implantes aqui no Guarujá É a minha dica para você que está assistindo a live Para você que me acompanha nas lives comerciais Eles estão aqui quase esquina com a Puglise Olha meu dedinho aqui Ali não, no semáforo, os carros estão ali Em direção à Avenida Puglise, no centro do Guarujá E aqui na Montenegro 408 Tem a Oralcinha Implantes 4042-3600 Você do Guarujá, vem para cá Vamos mudar essa vida, né? Se você tem aí uma ponte móvel Está incomodado aí com aquele dente que está te machucando Vamos aí colocar o implante, né? Ou seja, dentes fixos novamente Vamos transformar aí de uma vez por todas Vem aproveitar E aqui a Oralcinha Implantes Mais do que recomendo para vocês Grandes parceiros Já são parceiros de longa data em Santos E agora, fortes e novos parceiros aqui no Guarujá Oralcinha Implantes No Guarujá Montenegro, número 408 Telefone 4042-3600 Recomendo, vem Liga para cá Liga nesse telefone que eu te passei agora No 4042-3600 Já agende aí uma avaliação sem compromisso Que eu tenho certeza que você vai transformar a sua vida Você vai levantar a sua autoestima Vamos fazer o seguinte As 10 primeiras pessoas que ligarem agora No 4042-3600 4042-3600 As 10 primeiras Ligando agora nesse telefone da Oralcinha Implantes Aqui no Guarujá Vão ter uma condição, um atendimento diferenciado, tá bom? Mas isso pra você que vier e ligar aqui na Oralcinha Implantes Toda essa qualidade é pra você Aqui no Guarujá Oralcinha E aí E aí E aí E aí